Olá pessoal, aqui é o canal do professor Marcos Torres, o Matemática Bizus, onde trago para vocês aqui questões da prova de Matemática da Banca IDIB, que pode auxiliar vocês aí na prova de Goiânia. Então vamos lá para as primeiras questões aí, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like aí também, que é bastante importante para o canal também, e compartilha com os amigos de vocês, tá bom? Deixe um comentário no final do vídeo também, que é muito importante também para o canal, e vamos lá para as questões. O cargo aqui de Matemática 2, aqui, do Professor Fundamental 2, Matemática, da Banca IDIB, tá bom? É exclusiva da Banca IDIB, que foi as questões aqui de algumas provas que eu peguei, e vou estar postando para vocês aqui questões, vou estar resolvendo com vocês, para vocês aí, tendo uma ideia de mais ou menos como é que a banca pede, tá bom? Eu até agora, eu não achei difíceis as questões, tá? Achei de nível básico, então vamos lá. A questão, vou chamar a questão 1 aqui para vocês, que diz o seguinte, considerando a figura abaixo, calcule a soma de p mais q mais r, certo? Então na verdade aqui, a gente vai querer a soma dessas três aqui, no caso, do p mais q mais r. Então se eu vou somar isso aí, só que eu preciso descobrir quem é p mais q mais r. Então vamos para a lógica aqui. Estou observando aqui, daqui para cá, a diferença é de 15. Daqui para cá, de 15. Daqui para cá, de 15. Então 45 mais 15, 45, 50, 60. Então aqui eu tenho 60. Então mais 15. Vai dar 75. Mais 15. 7, 5, 80, 90. Mais 15. Vai dar 105. É isso. 90, 105. 105 com 15. Vai dar 120. Com mais 15, 135. Então bateu. Aí eu tenho o p mais o q mais o r. Quem é p? P é 60. Quem é o q? O q é 90. E quem é o r? 105. Então você observando direitinho aqui pela soma. 5. 9 com 6 vai dar 15. Vamos ganhar um para cá. 2. Resposta de 55. Letra de resposta correta da questão 1. Beleza? Você vira aí que ela tem uma diferença de 15 e 15 para cada um aqui. No final você vê a diferença. Escolhe quem é o p, o q e o r. O que ele quer e o que é a soma. No final 255 a resposta da questão 1. Certo? Então vamos para a questão 2. A questão 2 ela diz o seguinte. Fatorando os números abaixo. I vale 12. O 2i aí vale 63. O 3i vale 42. E o iv vale 45. Até como se fosse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Melhor o quarto no caso, né? Vamos ver aí como é que fica. Então, em primeiro lugar. E excluindo o número 1 dos fatores, marque qual fator é comum a todos eles. O que é comum? Quando eu falo comum, significa que está em todos. Então, vamos lá. Se eu fatorar o número 12 por 2, vai dar 6. Por 2, vai dar 3. Por 3, vai dar 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Então, aqui, beleza. Vamos pegar mais uma cor diferente aqui. Vou pegar agora o... O 12 eu já peguei. Vou pegar agora o 6, 3. 63 fatorando ele. Vai dar por 3. Vai dar 21. Por 3, vai dar 7. Por 7, vai dar 1. Só observar direitinho. 3 ao quadrado vezes 7. Por enquanto, quem está repetindo, está sendo o 3. Não é isso? Então, vamos lá. Próximo. Vou pegar agora uma outra cor aqui. O 42. O 42, fatorando ele, é o número par. Vou dividir por 2. Vai dar 21. Vou dividir por 3. Vai dar 7. Então, vou dividir por 7. Vai dar 1. Então, ficou 2 vezes 3 vezes 7. Mesma coisa ainda, repetindo o 3. Por enquanto, o fator comum é o 3. E o 45, vou fazer de uma outra cor aqui. Vou fazer de laranja. Então, 45. Simplificando ele aqui, dá por 3. Aqui vai dar 15. Aqui por 3 ainda vai dar 5. Aqui por 5 aqui vai dar 1. Então, ele matou a questão. Então, o número que se repete aqui na questão. Deixa eu observar direitinho aqui. Vai ser exatamente o 3. O 3 aqui. O 3 aqui. O 3 aqui. Ele perguntando a questão, excluindo o número 1. Então, o 1 para mim não serve. Marco, qual o fator comum entre outros? O fator comum que tem todos aqui. Basta exatamente o 3. Que no caso seria a letra B. Certo? É bem fácil desenhar uma questão de MC aí para vocês. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Marque a alternativa que contém um número que é divisível por 4 e 5 ao mesmo tempo. Pessoal, não esquece de deixar o like aí não, tá pessoal? Deixa o likezinho aí que é muito importante também para o canal. Tá bom? Vamos lá. Então, em primeiro lugar aqui na questão. Ele quer o quê? Ele quer um número que seja dividido por 4 e 5 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vamos lá. Só olhando para a questão aqui. Qual número dividido por 5? Ele termina por 5. Ele tem que ser terminado em 0 ou 5. 4. Os dois últimos dele. Últimos. Tem que ser dividido por 5. Um exemplo, 16. Os dois números divididos por 4. Então, um número dividido. Beleza? Então, se você observar direitinho aqui, ó. Esse número que está terminado em 5. Então, esses dois aqui, ele está fora. Automaticamente. Por que está fora? Porque esses dois valores aqui, ele não tem como que eu tenho por 4. Não tem, ó. O número 45 não dividido por 4. O número 5 não dividido por 4. Então, já matou a questão. Então, vamos para a própria letra C. Essa é a radicazinha aí do bizuzinho, tá? Do canal do professor Marcos Torres. 32 é dividido por 4. Não é isso? Até aqui, beleza. Só que tem um detalhe. Ele não termina por 0,5. Se ele não termina por 0,5, o 0,5 ele tem onde está fora. Se ele está fora, qual é a resposta letra D? Bem rapidinho. Está vendo aqui o que é fácil? Você observa direitinho, ó. Então, 80 ele é dividido por 4 e termina em 0 e também dividido por D. Certo? Então, a regra sempre é essa aí, por quando vocês estiverem na questão de divisão, tá? De dividir por número por 5, por 4, por 3, o que for. Certo? Então, aqui foi 80. Como ele também termina em 0, então ele é dividido também por 5. Então, a resposta é tal. Tá bom? Próxima questão. Calcule o valor de raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 à segunda vezes 5 à segunda. Então, a questãozinha de regra é de raiz quadrada. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Você vai abrir a raiz quadrada. Vamos fazer o quê? O que é 2 à quarta? Como aqui é cortar o 4 com ele? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso abrir 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso aqui está igual ao índice que está aqui, que é o 2. Vezes 3 ao quadrado, vezes 5 também ao quadrado. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o que a gente aprende lá no passado. Eita, sabe por que eu coloquei isso aqui? E aí, depende lá no passado que as questões, quando tiver, o número, quando tiver com expoente 2 dentro de uma raiz quadrada, vocês podem tirar ela da raiz. Não é isso? Vamos lá. O 2 aqui, deixa eu pegar uma cor diferente, verde. O 2 daqui eu vou cortar com a raiz, fica só 2. Aqui corta também, fica 2. Corta também, fica 3. Corta também, fica 5. E agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, vai dar 60. E aqui, finalizou a questão, resposta a letra D de novo. Certo? Então, mais uma vez, colocar tudo no expoente 2, para ficar igual ao índice. Porque o índice é 4 ao quadrado de 4, é 2. 3 ao quadrado é 9, mais 9 é 3. 5 ao quadrado é 25, mais 25 é 5. Multiplicou tudo, acabou a questão. Certo? Vamos para a próxima questão. Calcule a raiz quadrada de 2, no caso seria um número misto, né? 2, 14 e 25 avos. O que eu vou ter que fazer aqui? Primeiro eu vou ter que resolver exatamente isso aqui. Resolvendo isso, o que eu faço? Vamos multiplicar. 25, multiplica, soma e repete. 25 vezes 2 dá 50. Então, 50 mais 14, dividido por o próprio 25. Certo? Multiplica 50, soma com 14, vai dar 64. Repete o 25 embaixo. Como ele quer uma raiz, vai ficar como? A escolher de 64 vai dar 8. A escolher de 64, desculpa. 8 quintos, 8,5, né? 8 quintos, no caso seria a letra C. C de certo. Tá bom? Então, agora algumas questões que eu selecionei para vocês aqui, tá? Vou estar fazendo outras questões para vocês também da prova e dívida. Aqui que eu vou encontrando. Vou encontrar questões da prova e da banca e dívida. E vou estar colocando para vocês aí, tá? Essa banca, ela vai ser a branca que vai estar fazendo o concurso de Goiânia. Compartilha com o pessoal aí, tá? Sobre essas questões que estão sendo lançadas a partir de hoje. Até o dia do concurso, tá bom? Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, tá? E fui mesmo.